Nos últimos oito anos, quase 5 milhões de brasileiros que vivem no campo saíram da situação de pobreza. As informações foram apresentadas pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, no programa Bom Dia, Ministro. As políticas para a agricultura familiar, como o Plano Safra 2011-2012, e as ações do Brasil Sem Miséria no Meio Rural, também foram temas da conversa. Afonso Florenci também reforçou que medidas de sucesso já implantadas na Bahia estão sendo estendidas para todo o país. Nós disponibilizamos para a Safra 2011-2012 900 milhões de reais. Sei que a região de Erecé é uma importante produtora de olerícolas e de base da agricultura familiar. E nós temos a expectativa de ampliar a produtividade também. Estamos intensificando o Mais Alimentos, que é uma das linhas de crédito do Pronaf, dirigida para a mecanização e para o aumento da produtividade. Estamos atualmente, hoje, amanhã, esse fim de semana, com um mutirão do Mais Alimentos no Mato Grosso do Sul. E, muito brevemente, teremos também um mutirão do Mais Alimentos na Bahia. E nossa expectativa, então, é que a combinação dessas ações do Plano Safra e de outras ações do Ministério, a região de Erecé é também beneficiada pelo programa Brasil Sem Miséria. A nossa expectativa é que, na Safra 2011-2012, nós possamos ampliar a produção e a produtividade da agricultura familiar na região de Erecé, na Bahia e no Brasil todo. E eu quero parabenizar as equipes técnicas do Brasil Sem Miséria, as empresas, as hematés que estão no programa e convocar os prefeitos para se integrarem adquirindo alimentos da agricultura familiar. O PNAE prevê que 30% da alimentação escolar deve ser adquirida dos agricultores familiares e das agricultoras familiares. E a nossa convocação é que prefeitos e prefeitas incluam na lista de agricultores e agricultoras dos quais compram alimentos os familiares, as famílias que estão sendo beneficiadas no Brasil Sem Miséria.